O Anderson estava chegando e você já era o cara respeitado, né? Como é que foram esses dois confrontos? Quantos rounds foram? É curioso, cara, que essa luta, o pessoal parece que tem medo de tocar esse assunto. Pô, eu vou falar com o No Cushion... Não, eu vou pegar essas lutas aí, eu vou ganhar, tô pra ganhar já. Como é que foram essas lutas? Porque parece que uma foi empate e a outra você ganhou, eu não sei se... Não, as duas eu ganhei, as duas eu ganhei. Vamos lá, resultado oficial, oficial. As duas eu ganhei, eu tô pra pegar essas lutas aí, eu vou colocar elas. É até um negócio muito, um desenho legal que tá sendo cedido pra mim esses dois combates. Eu acho que aí já há demonstração do respeito à história real. Eu não sei como... Até acho que até liberado pelo Anderson e tal, que chegou pra mim, que vai chegar pra mim, assim, lutando em Curitiba. Foi me prometido que vai ser me dado esses dois combates. Eu acho que é por mérito, né? E mostra que os caras são mesmo da arte marcial. E eu acho que o mundo inteiro tem que ver. O mundo inteiro tem que ver. Como é que foram? O que você lembra desses dois combates? Lembro que eu fui chamado, assim, em 12 dias pra fazer o primeiro combate. Em 12 dias, eu era o campeão mundial de kickboxing. O próprio Nugusto falou, isso aí não tem nada a ver, isso aí é lá fora, você não quer ver o que é aqui dentro. E o Anderson sempre foi um nome forte. Não é que eu já era um nome forte. Eu era um nome forte porque eu tinha acabado de ganhar o campeonato mundial de Muay Thai, de kickboxing, né? Mas ali em Curitiba era outro papo. O Anderson já vinha já. Era um cara linear, né? Um cara que não era aquele Muay Thai tosco, feio. Você conseguia ver um desenho, ele pulando pra trás, buscando o cara. Então ele já sabia fazer. Eu fiquei 12 dias, estava bem preparado, né? Porque já vinha de um campeonato mundial. Mas eu me lembro que eu me preparei 12 dias. Fiz com ele, ganhei dele, né? Ganhei dele porque ele, na verdade, o Anderson, ele era cagão, né? Ele tinha esse lance psicológico e conseguia dominar, ganhar a luta antes de ir pro ringue com ele. Então foi assim que eu fiz. Eu ganhei a luta antes de ir pro ringue com ele. Como? Como? Como é que você sugestionou ele antes? Foi uma famosidade que eu já tinha já de um brigador de rua. Um cara que, porra, meu irmão, aí tu é bom, tu é bom. Então vai lá, passa lá no bairro do cara que o cara vai estar lá. Tá lá, ele fica ali sempre ali na rua. Vai detalhezinha que ele sempre tá ali. Aí os caras passavam e eu já saía, né, meu irmão? Já saía mostrar que, porra, que minha... Porque era muito, na época daquele filme, como é que é? Colors, as cores da violência. Que é onde todo mundo fazia, tinha o lance de cada um fazer suas turmas. E daí nós íamos lá pro parquinho, onde a gente saía na mão. Isso eu tô falando com 12, 13 anos, né? Então é... Então tem muita gente que fala, ah, esse cara aí, papá, não. Esse cara não, esse cara já vem de lá de trás, velho. Isso tá louco, ó. E, Pelé, quantos rounds eram? Como é que eram as regras do Muay Thai? Valia ajoelhada, cotovelada, tudo isso. Quantos rounds? Sim. Você lembra mais ou menos... Três rounds, três rounds. Teve knockdown? Três rounds. A luta teve knockdown? Na segunda teve, mas na segunda ele lutou bem melhor do que eu. Ele já é... Enfim, é o Anderson, lutou melhor do que eu. E eu só que eu com uma vontade que... Falou, tá louco, meu? Qual que é desse cara, velho? Era essa, só isso, a vontade, né? Então na primeira foi na decisão, mas tem knockdown. Foi mais parelho a primeira. A segunda, ele te deu knockdown? No quarto round, é... Luta de cinco rounds, então. No quarto round eu dei um knockdown nele. Ele caiu, 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 tum, tum, tum. Levantou e o Jorge nos contando, contando. Aí ele voltou no oitavo. No oitavo, já pressa, já pra papu e sabe, Deus, você não deu uma slow nessa, contagem slow pra caramba. Você tava lá pro número oito já. Esse foi na segunda luta. A primeira luta foi mais parelha. A segunda, você acha que... Primeira luta, eu passei normal. A segunda luta foi parelha quase pra ele, mas eu abri um knockdown. Ficou entre parelha, entre parelha e eu abrindo um knockdown. Hello. E eu ganhei a primeira. Hello. Tchau. Next time. Aí no último round eu fiquei dando um jump. Parece eu, pá, pá, brincando com ele, indo pra cá e tal. E ele louco, né? Vindo atrás. Daí acabou, tem, 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 tem. Todo mundo, uuuh, que já sabia o resultado. Isso tem que dar pra mim. E aí E aí